Se inscreva no canal e nos siga no Instagram, arroba Timeless Yoyos. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrick e nesse vídeo a gente vai mostrar uma manobra chamada Crazy Age. Mas antes da gente chegar na manobra e explicar como fazer ela, é importante que você dê um joinha no vídeo, que você se inscreva no canal e que acompanhe a Timeless nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Bom, pra você de fato executar a Crazy Age, é importante que você já tenha o domínio do trapézio 1.5, tá? Essa manobra aqui é a entrada que você vai utilizar pra Crazy Age. Bom, a manobra consiste no seguinte, você chega no 1.5, coloca esses dedos aqui pra pegar essas duas cordas, pra ela ficar distante do giro que você vai fazer e em seguida você vai fazer um movimento de giro pra dentro, giro pra fora, giro pra dentro, giro pra fora. Bom, uma dica então é pegar essas cordas aqui e segurar elas pra deixá-las longe do giro que você vai fazer e depois girar pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. É um movimento um pouquinho complicado de entender à primeira vista, mas uma vez que você entenda o que exatamente é pra fazer, fica mais fácil. Vamos mostrar de lado aqui. Encaixou no 1.5, tirou as cordas do caminho, giro pra dentro, giro pra fora, giro pra dentro, giro pra fora. A ideia da manobra é que você faça esse giro sem que você pause, né? Então, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Essa é a manobra Crazy Age. Gostou do vídeo? Dá um joinha e qualquer coisa, tira sua dúvida lá no Instagram. Por esse vídeo é isso. Um abraço e até a próxima.